Nossa equipe de reportagem foi procurada pela família de Adailton Moraes Carneiro, de 44 anos, que nos informou sobre o desaparecimento dele. Adailton era morador do município de Sinop e a última vez que foi visto foi aqui no município de Juara. Nós conversamos com a Aldeane, por meio de telefone, ela é sobrinha de Adailton, e ela nos explicou sobre o desaparecimento do seu tio. Boa noite, meu nome é Aldeane, eu moro com Sorriso. Só que a gente está com o nosso tio desaparecido faz uns seis meses. Daí ele morava em Sinop, e aí em Sinop a gente soube que ele estava desaparecido, ele mora em uma briga, só que sumiu. Daí não soube a manutícia dele. Depois a gente soube que ele estava em Vazegrande, que a polícia tinha catado ele e chamado para a cadeia em Vazegrande, só que ele mora em Sinop, morava em Sinop, né? E a gente descobriu que ele estava em Vazegrande. A gente ligou para lá, falaram para nós que não, que ele não estava lá, que ele estava no posto dos gaúchos. No posto dos gaúchos a gente ligou e falaram que ele estava em Juara. Só que a gente não conseguiu encontrar ele também aí em Juara, na cadeia daí. Então a gente está procurando saber aonde que ele está. A única informação que nós tivemos é que ele está, que viram ele aí em Juara, né? Mas a gente não sabe. E ele tem uma mãe de 82 anos, que nem dorme de noite, preocupada. A gente quer saber a notícia, se ele está vivo, se ele está morto, o que aconteceu com ele. E a família dele toda mora no Maranhão. E de parente que tem aqui, de sobrinha, só eu e o irmão dele que moram aqui. Com 82 anos, a dona Maria Mercedes, mãe de Adailton e moradora do estado do Maranhão, encaminhou um áudio para o setor de jornalismo do grupo Amplitude de Comunicação, dizendo que está preocupada com o desaparecimento do filho. Eu fico preocupada com a minha vida e meu filho para ir. Eu sou uma serva do Senhor. E meu filho é só mudando de uma cadeia para a outra. Meu filho não tem essas grandes culpas. Não sei o que ele fez, e sei porque é assim. Falaram que ele tem boa mais companheira que ele estava com ela. Então, ele quando bebe, quando bebe, fazia ela ficar sem paciência mesmo. Mas, ele é uma pessoa, graças a Deus, ele nunca matou ninguém. Graças a Deus. E de meus filhos, foi ele só que foi preso do outro. Nenhum foi. Graças a Deus. Tudo uma pessoa boa. E só ele que é isso. Mas, assim, ele é uma pessoa, quando ele estava bom, ele estava amizade com o povo. Era um bom amigo. Então, eu peço vocês, com amor, que, em nome de Jesus, que vocês façam medo de libertar meu filho para me ver ele, que eu nunca mais ver o filho. Eu já tenho, é 72 anos. 82 anos. 82 anos. Então, eu queria ver meu filho. Você sabe que a pessoa que vem a vida é mortal. Eu não queria passar desse mundo sem ver meu filho. Porque, você sabe que filho não é coisa de coração, não. Fio é o coração inteiro. O pai que é pai, que vê um filho. Sabe da notícia que eu venho sabendo, notícia que meu filho está aqui, está ali, está acolá. E, sem eu saber, você nem vê ele de jeito nenhum, mas eu nunca mais vivi. Então, eu peço vocês, pelo amor de Deus, que dê um jeito de eu, de mostrar ainda meu filho para me ver ele pessoalmente, como nós se via. Que ele não é desordeiro, assim, não. Não é uma pessoa tão mágica como estão fazendo a judiação com ele, levar para aqui, para ali, para acolá, na cadeia, não. Eu dou graças a Deus, que ainda está vivo ainda. Que eu tenho certeza que ele está vivo. Porque ele falou que estudou no colégio São Vicente, é verdade. Não achei muito torto dele, porque ele era um menino muito desinteressado. Dos outros, mais novo do que ele tem, mas dele não tinha. Então, quando ele pediu, nós não podemos fazer mais. Eu peço vocês, em nome de Jesus, bote meu filho para casa para me ver. E Deus abençoe vocês tudinho. Conceição, irmã de Adailton, também fez um apelo. Oh, mulher do céu. Eu fico com meu coração cortado, sabe, né? Fico com meu coração, assim, cortado, vendo a minha mãe fazendo um apelo. Oh, minha irmã, que Deus possa ter misericórdia, sabe? Ter misericórdia da minha mãe, do meu pai, meu pai está operado, né? O bichinho fica tão ruim, ele é só vendo. Quando tu pediu, ele foi correndo para a Bíblia dele, sabe? Caçar o cartão de vacina, minha filha, para mandar. Oh, minha filha, do céu, salve Jesus, viu? Salve Jesus, para ter misericórdia, como viu o coração da esposa. Que Deus abençoe. Qualquer informação que ajude a encontrar Adailton pode ser repassada para a sobrinha dele, Aldeane, através do telefone DDD 669-9255-3913. É, é, é isso. Tchau, Tchau. Obrigado.